Vigor chegou aí nas plataformas da Sony, como vocês sabem, IPS4 e IPS5 E tá na hora da gente trazer umas dicas aí pro pessoal que tá chegando agora ao game Vamo lá Ok, Blizz Guerreiros, eu sou William Roth Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Vigor, um game que chegou recentemente ao PS4 e IPS5 É um game com muitas particularidades aí, por isso eu acho interessante trazer algumas dicas aqui Que com certeza vão ajudar bastante aos iniciantes e podem ser úteis inclusive pra aqueles que já tem um tempinho de game também Então bora ver Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar, confere o vídeo até o fim E depois deixa aí o teu comentário, tua dúvida, tua sugestão, tua crítica, enfim Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder absolutamente nenhum conteúdo sobre Vigor E sobre vários outros jogos que a gente traz por aqui, ok? Vamo que vamo Então senhores, Vigor chegou aí pra gente no final de dezembro Esse é um game que eu tava de olho faz algum tempo, né? Eu comentei com vocês aí, inclusive eu falei tudo sobre o lançamento dele nesse vídeo aqui Dá uma conferida lá se você ainda não viu, porque ficou bem completo E aí, por que é que eu digo aqui, ele finalmente chegou? É porque se você é dos consoles, assim como eu, você sabe que a gente não tem muitas opções de games com mecânicas de tiro tático, né? Então quando chega algum, é mesmo motivo pra comemorar Mas, enfim, vamo deixar a comemoração um pouco de lado e vamo pras dicas Vigor é um game simples e objetivo Você precisa de itens pra melhorar o seu acampamento E com isso, você poder melhorar o seu equipamento Pra poder combater outros players que também estão em busca de itens É basicamente isso, é uma fórmula simples, mas bem dinâmica e que funciona muito bem Como eu disse, Vigor tem uma fórmula simples e dinâmica E é isso que você tem que usar a seu favor pra se dar bem nesse game, basicamente Seja objetivo, defina suas metas, trace suas estratégias E tente executar tudo da forma mais discreta possível Principalmente se você estiver iniciando no game, né? Já que nesse game os players, eles não são separados por nível É como o Tarkov, lembra? Quem conhece aí vai lembrar Todo mundo é jogado no mapa, né? E é cada um por si Então se você está iniciando o game, você não vai querer bater de frente com nenhum full loot Por aí, né? E perder seus itens Então vai com calma, na cautela E tente sair do mapa sem maiores problemas Beleza? O Stealth no Vigor, ele é bem importante, né? E quem gosta de jogar dessa forma, com certeza leva aí alguma vantagem Primeiro, porque ao contrário de outros games desse estilo Aqui, uma rajada já é mais que suficiente pra poder derrubar qualquer um Então, enfrentar outros players de frente, né? Só em último caso mesmo E segundo, esse jogo é extremamente punitivo Se você morrer em algum mapa, você perde absolutamente tudo Então, mais uma vez, tome cuidado Observe o ambiente e se mova sempre de cover em cover, né? Que ajuda bastante a você se manter sempre protegido Lógico que num game onde se você morrer, você perde absolutamente tudo, né? Você perde seus itens muito facilmente em qualquer vacilo Muita gente vai ficar com medo de perder, né? Aqueles itens que conseguiu com tanto esforço e tal E é exatamente por isso que muitos preferem se esconder ali nas construções, né? Pra poder garantir o loot dele É sério, o Vigor tem muitos campos, muitos mesmo, né? No Xbox talvez tenha um pouco menos, porque ele foi lançado há um pouco mais de tempo Mas no PS4, que o game foi lançado recentemente Tem muita gente começando agora, né? E fica com medo de perder os itens e tal Então a dica é simples Muito cuidado com casas, prédios, bunkers, enfim Qualquer tipo de construção que você tiver entrando Fique esperto, porque é muito provável Que tenha alguém lá escondidinho Só te esperando pra poder te derrubar e pegar teus itens É basicamente assim Os mapas de vigor, eles não são enormes, né? Mas também eles não são tão pequenos Eles têm um tamanho ideal, digamos assim São 12 players por mapa, né? Mas não é sempre que o mapa enche Então muitas vezes você começa contra 7 ou 8 inimigos Às vezes até menos A questão aqui é que os confrontos, eles não são tão aleatórios assim Claro que você pode bater de frente com alguém Em qualquer área do mapa, né? Uma área aleatória qualquer Mas na maior parte das vezes A gente encontra outros players nos pontos de interesse Ok? Nos locais específicos que ficam no mapa, né? Então, fique esperto quando estiver passando por esses locais Pra não ser surpreendido Eu quero saber a opinião de vocês sobre vigor Como eu disse, eu tenho jogado bastante ele Tenho gostado bastante dele também Eu sei que tem muita gente por aqui que também está jogando Então, me digam aí vocês O que é que vocês estão achando do game e tudo mais Se tiverem outras dicas Ou se quiserem uma parte 2 desse vídeo Deixem aí nos comentários também, ok? Se quiserem ajudar ainda mais com o trabalho que eu faço por aqui Tornem-se membro Aí vocês, além de estar ajudando bastante Com o projeto Vocês também vão ganhar vários benefícios aí Benefícios exclusivos, ok? Valeu, falou Forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima